Por que a escolha dos outros nos incomoda tanto? Por que aquele que escolhe algo diferente do que nós consideramos correto se apresenta aos nossos olhos como algo reprovável? Vamos conversar um pouquinho sobre a liberdade dos outros. Só podemos falar do conceito de liberdade porque estamos numa sociedade que é democrática e num Estado chamado Estado de Direito. Um dos fundamentos da democracia é a liberdade de expressão. Mas a liberdade de expressão não consiste exclusivamente em expressar as minhas opiniões, as minhas ideias. Ela é muito mais ampla. A liberdade de expressão também tem uma dimensão que chamaremos de liberdade de escolha. Quando eu escolho um determinado tipo de estética para as minhas roupas, quando eu escolho um tipo de entretenimento, de diversão, de livro, de música, de show, quando eu escolho um partido político, voto em uma pessoa, eu estou exercendo a liberdade de expressão. Pois as minhas escolhas, elas expressam as minhas ideias, os meus valores, aquilo que considero como melhor ou pior para mim. Contudo, quando escolhemos numa sociedade democrática e num Estado de Direito, escolhemos para nós perante os outros. Escolhemos numa sociedade em que temos a liberdade de expressar as nossas escolhas. E é óbvio, então, que as nossas escolhas terão que conviver com outras escolhas, com escolhas que são diversas, com escolhas que são plurais. Essa é a beleza da liberdade de expressão e de escolha. Nós somos livres para escolher, e a nossa escolha não deve se portar como uma imposição ao outro. Pelo contrário, temos que aprender a conviver com escolhas distintas das nossas. E esse exercício de convivência com aquilo que é diferente do que eu sou, com o que eu chamarei daqui pra frente de o outro, é o exercício da tolerância. Só podemos exercer a tolerância quando estamos num cenário de diversidade, de pluralidade, de escolhas e expressões distintas. Ora, se todos escolhêssemos o mesmo, não haveria o exercício da tolerância, pois eu não teria que tolerar nada. Tolerar significa suportar. Eu não teria que suportar a escolha do outro, pois todos escolhemos a mesma coisa. Este não é um elemento da democracia. É na democracia que exercemos a liberdade de escolha e de expressão, e em essa liberdade sendo aplicada a todos os cidadãos, obviamente, veremos um cenário de escolhas plurais e distintas. E eu tenho que exercer a virtude da tolerância para conviver com escolhas que não as minhas. É claro que há um limite. Ah, então posso escolher o que eu quiser? Sou livre? Escolho matar o outro? Não. Qual seria o limite dessa liberdade de expressão e de escolha numa sociedade democrática e num Estado de direito? O limite seria a liberdade do outro, os direitos do outro, que são os mesmos que os meus. Este ponto é fundamental. O outro, em uma democracia e num Estado de direito, tem os mesmos direitos que eu tenho, tem as mesmas liberdades que eu tenho. Ora, se escolho, então, matar alguém, estou violando o direito à vida, que é um direito que se aplica a mim e ao outro. Ah, mas é a minha liberdade de escolha. Só que ela, obviamente, apresenta uma incongruência, uma contradição. Neste sentido, esta escolha de matar o outro não é uma escolha possível dentro de uma sociedade democrática e de um Estado de direito. Porque ao matar o outro, você cessa o direito à vida do outro e também está exercendo uma escolha pelo outro. Está escolhendo que ele morra. E isso não é coerente com a democracia e a liberdade de expressão ou liberdade de escolha num Estado de direito. O Estado de direito, ele tem por dever, dever, não é opção, por dever, garantir que todos os cidadãos tenham acesso aos seus direitos e liberdades. E quando o Estado de direito detecta que algum grupo não tem condições de acessar esses direitos e liberdades, é dever do Estado criar mecanismos que promovam esses indivíduos no acesso a esses direitos e liberdades. Ora, então a minha escolha pode ser exercida e expressa numa sociedade até o limite do outro, da escolha e liberdade do outro. A minha liberdade começa quando a do outro também começa. Numa sociedade na qual a minha liberdade depende da supressão da liberdade do outro, essa liberdade não é factual, ela não é de fato, e ela não é perene, ela não durará muito tempo. Até porque, em algum momento do processo histórico, as minhas escolhas podem me levar a estar do outro lado, do lado que não é considerado correto. Mas chama a atenção na sociedade hoje, também na brasileira, um comportamento de exclusão de liberdade do outro. O outro não tem liberdade de se expressar. Os argumentos são vários, mas podemos resumir que esta tendência que é cada vez mais crescente nas sociedades atuais de reprovação da escolha do outro, de proibição de uma escolha que não converge para os meus valores, as minhas ideias, as minhas expressões, isso demonstra um traço fortíssimo de personalidade autoritária. E a personalidade autoritária se pauta, primeiro, numa visão de ordem. Existe uma ordem que deve ser imposta à sociedade. E essa ordem, geralmente, é uma ordem que tem duas características também fundamentais. É uma ordem hierárquica, e se ela é hierárquica, existe, então, algo positivo e algo negativo, algo superior e algo inferior. Então, vemos aí uma classificação de arte como uma arte erudita e uma arte popular. Uma arte de elite e uma arte mais baixa. E, além dessa hierarquia, ela também tem a construção de uma visão de exclusão. Aquilo que eu entendo como positivo tem o direito e a liberdade de se expressar. Aquilo que eu entendo como inferior deve ser excluído. Ora, essa visão é uma visão intolerante. Intolerante porque ela não entende a sociedade como algo diverso, mas como algo que tem que ser homogêneo, padronizado. E da maneira de uma padronização imposta. E se ela é imposta, ela está tolhendo as liberdades, tais quais a liberdade de expressão e a liberdade de escolha. Ora, não há o que escolher numa sociedade que impõe uma única escolha. Só há liberdade de escolha diante de opções, diante de variedades, diante de uma diversidade, desde que as escolhas dessa diversidade sempre respeitem a manutenção da liberdade e do direito dos demais indivíduos. É por isso que, atualmente, falamos de uma ascensão de uma personalidade autoritária que, quando se defronta com uma sociedade democrática e diversa, tende a responder com violência. E violência no sentido de negação do outro. Pode ser uma violência física, pode ser uma violência simbólica, como, por exemplo, a proibição de utilização de um determinado artefato que simbolize uma religião ou uma cultura. E pode ser também uma intolerância e uma violência que se manifesta de maneira psicológica. Enfim, são vários os cenários nos quais podemos exercer esse tipo de violência. Resumindo tudo isso, por que o outro nos incomoda se o outro não viola a minha liberdade de escolha? Por que o outro nos incomoda se o outro não viola a nossa liberdade de expressão? Que mal há em termos uma sociedade diversa com diferentes possibilidades de existir. Se essas diferentes possibilidades de existir não ameaçam a minha liberdade de escolha. E por que temos que pensar de maneira egótica e, portanto, um tanto quanto equivocada de que a minha escolha é a única correta? Talvez ela seja a correta para você. Mas se a sua escolha se pauta necessariamente na supressão da liberdade de escolha e de expressão do outro, você não está exercendo, de fato, uma liberdade. Está exercendo um autoritarismo. E o risco disso é que se um dia a sua escolha for considerada como equivocada num cenário autoritário, você também será alvo de todas essas violências que talvez você seja o veículo hoje. temos que pensar em qual modelo de sociedade queremos viver. Temos que raciocinar sobre isso, deixar de lado um pouco as paixões e atuar de maneira mais racional. Esse debate não se encerra aqui. É apenas um convite para que possamos refletir. Deixe nos comentários as suas reflexões caso você queira, sempre respeitando a liberdade de expressão e de escolha, o princípio da tolerância e lembrando que a violência muitas vezes é a arma daqueles que não refletem, mas apenas reagem àquilo que são expostos e de maneira intolerante. Valeu pela conversa, um abraço a todos e até o próximo vídeo. Leve-Sequid 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma